Olá estudantes da terceira série, vamos falar nesse vídeo sobre aspectos da regionalização socioeconômica brasileira. Para que isso seja dimensionado, é lógico que temos a partir do raciocínio e identificar o que você sabe sobre as regiões geoeconômicas e quais são as diferenças entre elas. Aqui já destacado o mapa onde você tem a identificação dessa regionalização. É uma regionalização que tem como base a caracterização econômica. Na caracterização econômica se levanta questões comerciais, industriais, extrativismo, de maneira geral e dentro do Brasil nós observamos três dinâmicas diferentes. Nós vemos a região amazônica, nordeste e centro-sul. Observe que no mapa já temos uma característica clara dimensionada, que é uma regionalização que não obedece os limites dos estados e sim o aspecto é econômico. Então vejam por exemplo Mato Grosso do Sul, Tocantins, Maranhão e Minas Gerais como estados divididos por esse aspecto econômico. Quem fez essa caracterização, que deu as primeiras pinceladas nesse tipo de organização socioeconômica, foi o geógrafo Pedro Geiger. Ele em 1967 já começava a dimensionar esse estudo mais aprofundado da evolução econômica dessa caracterização em três, ainda puxando pela sistemática da regionalização em cinco, que é muito utilizada, mas esta observa os aspectos naturais do relevo, clima e hidrografia. Dentro dessa caracterização, vamos olhar agora a região amazônica. Na região amazônica vários são os estados, vamos citar como exemplo Pará, Amapá e obviamente para você fazer uma analogia à região, ao estado do Amazonas, é uma região que principalmente tem características ligadas ao extrativismo. Possui uma área urbana com grandes cidades, mas são distribuídas em um território vasto e que obviamente pela singularidade de ser colonizado posteriormente, tem uma infraestrutura ainda muito ligada ao extrativismo vegetal e mineral. Dentro da caracterização do estado da região nordeste, nós já temos a região mais antiga, economicamente falando, é aquela em que nós encontramos muitas cidades antigas, ainda do período da colonização e dentro dessa caracterização, obviamente, a inserção de mecanismos bem exploratórios. Então nós vamos ter cidades bem contextuais, nós vamos ter a utilização da pecuária, da agricultura, além do espaço urbano, mas que aproveita muito bem essa antiguidade, usando a estrutura turística de maneira bem expressiva. Já a região nordestina, por ter essa questão da antiguidade, é necessário analisarmos de uma maneira um pouco mais criteriosa, onde nós vamos ter a região do meio norte, que é uma área de transição para a região amazônica, onde, como aparece, pecuária e extrativismo como sendo o principal. Sertão, já ligado à pecuária, remetendo aí na época da colonização, e a Grécia e Zona da Mata se dividindo no aspecto turístico e industrial. Já a região centro-sul, literalmente potencializou-se, aí podemos citar Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Paraná, por exemplo, no aspecto industrial, que literalmente alavanca, uma grande concentração de cidades, uma grande concentração no meio urbano, para alimentar as indústrias que ali se localizam. Dessas atividades, obviamente, temos que potencializar o aspecto ligado à questão de infraestrutura energética, que dentro do recurso hídrico foi escolhida para o Brasil, e aqui o exemplo da nossa maior hidrelétrica segunda em termos de construção mundial. Dentro disso, olhem as imagens, que sempre vão estar embebendo a nossa discussão a respeito das demais análises socioeconômicas. Dentro disso, espero que vocês tenham, nós falamos nesse vídeo sobre o aspecto da regionalização brasileira, espero que vocês tenham gostado e até breve.